Se eu tivesse com o que pudesse fazer Você gostar muito de mim Assim eu seria feliz Meu coração é quem diz Se eu tivesse com o que pudesse fazer Você gostar muito de mim Assim eu seria feliz Meu coração é quem diz Se entretanto você não me quer Eu procuro e não haja razão Eu chego às vezes pensar Que você, meu amor, não tem coração Não tem, não tem, não Se eu tivesse com o que pudesse fazer Você gostar muito de mim Assim eu seria feliz Meu coração é quem diz Se entretanto você não me quer Eu procuro e não haja razão Eu chego às vezes pensar Que você, meu amor, não tem coração Se eu tivesse com o que pudesse fazer Você gostar muito de mim Se eu tivesse com o que pudesse fazer Você gostar muito de mim Se eu tivesse com o que pudesse fazer Você gostar muito de mim Se eu tivesse com o que pudesse fazer Você gostar muito de mim